Música 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 Se a nossa altura, tambem em diferentes gravações Eu quero mandar na minha pessoa Nós estamos tomando nota da situação aqui Logicamente, nós estamos com a nossa amatura Bom bem-vindo para ir ao Orubre A celebração do rio de bandera E nós devem ser mais ordenado Nós estamos aqui com a duna de quando se for de ano a passar, com o nosso atrito severo contra o que causa esse problema, para uma hora de uma mira de dezembro, de uma forma preventiva o nosso atrito contra o que causa esse problema na área de missa de praia, e se é mais bom do ponto de vista de justiça e de segurança, e a hora que eu me mire com a pessoa, também que eu me assidio a força do domenio e prática aqui, e nós não rio a parte do ponto de com a pessoa que eu amo, que eu quero que você tenha essa questão de uma maneira se você me confessa o dia que eu tenho que buscar uma guarda, você pode pagar um posto para pagar um posto, para pagar um posto, com o posto para pagar o posto para pagar um posto se você não passou um posto no arroba, você não terá um posto no arroba, e eu tenho um posto aqui, por isso eu tenho que pedir permissão para fazer o colapso de praia, isso é uma coisa tradicionalmente, como uma atividade internacional, nós estamos aqui, porque eu tenho a pelação a gente vai participar de um saco para não procurar, para não beber alcoóol e correr o caminhão de vacaia, vai influenciar, porque não se não vai ouvir. No trascimento de venda, pode correr o risco de caminhão, pode querer detenir, se pode beber muito, se não pode correr com a broma, e a broma tem que parar, se a caminhão de vaca, a gente vai com ele para pôr em uma área segura, mas mesmo não pode correr o bacia. A gente vai passar o mais tanto possível o preventivo. É um momento de festa, a gente vai gostar, mas é o único modo que a gente vai gostar, se a gente tem reglas e a lei de consideração, a gente vai precisar de um balanço entre a sua atividade e a sua renda, que está movida na nossa sociedade. Tem uma apelação de dialogar aqui, espero que não tenha crítica mais sobre o policial e a justiça no momento em que a gente vai estar atuando, e depois, com o nosso trabalho forçado, eles estão com a minha país aqui, para passar bom, para desistir de baias e pós-não com o nosso quadro.